As notícias na Aertes, edição de António Feliciano. Uma mulher foi retirada da sua habitação em estado grave numa operação que esteve a cargo dos bombeiros do município de Tomar, sendo que o alerta foi dado pelas 10h35 deste sábado, ou seja, esteve em causa uma abertura de porta com socorro, com necessidade então de entrada forçada numa habitação situada na rua de Coimbra. A vítima, depois de assistida no local, foi transportada para o Hospital de Abrantes, acompanhada pela ambulância Suporte Imediato de Vida. Ainda se desconhecem as razões que possam justificar esta ocorrência. Face às condições meteorológicas desfavoráveis previstas para as próximas horas, as operações de busca pelos três pescadores que estão desaparecidos desde a madrugada da última quarta-feira ao largo da praia do Samoco, Conselho da Marinha Grande, estão suspensas e serão retomadas apenas nesta segunda-feira. Recorde-se que os operacionais já vistoriaram cerca de 80% do interior do navio numa ação a cargo do Grupo de Mergulho Forense, da Polícia Marítima e do destacamento de mergulhadores-chapadores nº 2 da Marinha Portuguesa, com registro ainda para operações de mergulho técnico, com o objetivo de garantir a reflutuação da embarcação e posterior remoção, explicou em publicação a Autoridade Marítima Nacional. Recorde-se que este trágico naufrágio provocou a morte a três pessoas e outras três estão desaparecidas. Onze foram resgatadas com vida. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima continua a prestar apoio aos familiares de todas as vítimas do naufrágio. A Hertz avança em primeira mão. A saída de coroas que estava marcada para este domingo, dia 7 de julho, está cancelada. A indicação foi confirmada pelo mordomo da Festa dos Tabuleiros, em entrevista concedida nos estúdios da ERTE. Mário Formiga explicou este volte-face com a necessidade de imperar o bom senso e disse-nos que não queria ficar na história como o mordomo que desuniu os tomarenses. E chegámos à conclusão que há que às vezes na vida recuar. E achámos todos por bem que imperasse o bom senso, que imperasse o bom senso e eu não queria ficar na história como um mordomo que desuniu a população em volta da sua grande festa que é a nossa Festa dos Tabuleiros. Sempre estive na festa com esta, sempre defendi a festa em todo lado, por todo o mundo que eu fui e pá. E achámos por bem, achámos por bem que este evento fosse cancelado. O que ficar para o futuro? Não sei, só desde o sábado, mas é para informar que o evento da saída de coroas de dia 7 a dia 7 de domingo está cancelado. Para este cancelamento foram tidas em consideração algumas das posições públicas assumidas recentemente, não? Não, não. As pessoas são livres, felizmente vivemos numa democracia, todos têm direito à sua opinião. O que se criou mesmo dentro, e notei, notei mesmo dentro das próprias juntas e os presidentes que falaram comigo e notei que havia ali uma certa divisão em relação... Eu estou a focar nos presidentes de junta, porque eles são os representantes do povo, também das suas freguesias. Reforço mais uma vez, não foi nunca essa a nossa intenção, pelo contrário, a nossa intenção foi sempre unir os tomarenses em volta da nossa festa, mas senti que essa união estava em causa. Mário Formiga quis ainda deixar bem claro que a ideia de realizar uma saída de coroas fora do âmbito normal da festa dos tabuleiros vai ao encontro de algo que se fala há dezenas de anos. Que fica aqui bem claro que a nossa ideia inicial, minha e dos meus parceiros de comissão de cortejo, vem ao encontro, vem ao encontro do que se fala... Eu, no que estou na comissão há cerca de 30 anos, sempre, quando se chega a um final de uma festa, ou o final de uma saída de coroas, principalmente quando se chega ao final da festa, as pessoas a despedirem-se para o desligamento, olha, até daqui a 4 anos. E, falando com muitos colegas e com muita população também, sempre achei que, nos anos em que não há festa, haver um evento que marcasse a festa. E que marcasse a união que todos tomarem-se em volta desse evento. Isto foi sugerido, portanto foi falado. Tive duas reuniões com os presentes junta, falei com o seu provedor, falei com o seu padre, e, inicialmente, estava tudo bem, ou seja, acharam boa a ideia e estavam todos, quase todos, de acordo. Posso dizer que na última reunião que tivemos em junho, com os presentes junta, os que tiveram presentes, e os que fizeram representar, todos tiveram acordo, exceto o presidente de Casais Alves Albeira, que me dizia que ia consultar os seus pares, e depois daria-me a resposta, mas estava tudo. Portanto, a partir desse momento, isto entrou aqui nestas últimas duas semanas, em que o que nós queríamos passar, e o que nós queríamos passar para o povo é precisamente a união que nós queríamos com este evento, a união de todos os tomarenses em volta da festa. A ERTE questionou o mordomo sobre as opiniões que várias pessoas tornaram públicas, desde logo marcar posição contrária à saída de coroas. Exemplo dos presidentes de junta, que se recusaram a participar, sem esquecer o provedor António Alexandre e a ex-mordomo Maria João Moraes. Mário Formiga admitiu ter ficado desiludido com algumas pessoas. Isso é do dia-a-dia, não estou desiludido com alguém. Fiquei surpreendido. Fiquei surpreendido com algumas pessoas, mas também não vou entrar nessa de... não é a minha postura. Eu estou aqui, estou presente, estou aqui para defender as minhas causas, tenho pensamento próprio, sei o que é que a festa... e houve em relação à festa de 2023, houve alterações que foram feitas. Saudades, agora também não me vejo com estas alterações que foram feitas como vitórias pessoais. Houve vitórias do povo tumarense e de todos, no geral. Mas a vida é assim, a vida é feita disto. É o dia-a-dia. Exclusivo ERTE, saída de coroas. Está cancelada. Mário Formiga justifica-se e diz que não quer ser o mordomo que fica na história por desunir os tumarenses. A urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas tem, neste fim de semana, alterações no seu funcionamento. A indicação é da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que ainda assim não especifica se o serviço em causa vai estar fechado neste sábado e domingo, ainda que tudo aponte nesse sentido, à semelhança do que tem acontecido ao longo dos últimos meses. Tenha presente que, antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita, 24 horas disponível. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. A Câmara de Tomar vai arrendar um espaço situado na central de caminhagem ao empresário Nascimento Costa, sendo que a estrutura, refira-se, será direcionada para serviços de bebidas e cafetaria no próprio estabelecimento ou fora dele, bem como a venda de revistas, jornais, tabacaria e afins. O assunto ainda será oficializado na reunião que o Executivo fará nesta segunda-feira, 8 de julho, mas já é do domínio público que está em causa uma renda mensal de 605 euros, valor superior aos 500 previamente definidos. Tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno, a Câmara promoveu uma asta pública para arrendamento por um prazo de 10 anos, precisamente do espaço onde funcionaram as bilheteiras. Importa recordar agora as recentes declarações de Hugo Cristóvão, Presidente da Autarquia Nabantina, que apontou para a necessidade de realização de obras a cargo de quem ganhou o arrendamento. Quem possa vir a concorrer e ganhar este arrendamento vai ter que fazer obras e, portanto, queremos que poder usar de um período de carência até um ano, pode ser inferior se o desejar, mas até um ano faz todo o sentido e, volto a dizer, em linha também com aquilo que foi o princípio usado noutros casos. Portanto, com essa introdução, o que propomos é um aluguer de basicamente 10 anos, o valor de 500 euros mensais e o resto são os termos que estão presentes nas condições de realização e que, entretanto, serão tornadas públicas uma vez aprovadas por esta Câmara. Para quem possa estar a julgar que será assim, é verdade que a Central de Caminhagem há muitos anos teve uma cafetaria que funcionava. Não é no mesmo local, porque previamente, e isso já tínhamos articulado com a rodoviária antes de fazer o último precisamente processo de arrendamento com a rodoviária, foi alterado o local. Portanto, as bilheteiras transferiram-se para uma zona mais interior, para um outro edifício mais interior, precisamente para deixar aquele primeiro bloco já apto a poder ser esse bloco transformado em cafetaria para que ela também, no fundo, tenha uma existência, uma atividade que esteja direcionada não apenas para a Central de Caminhagem em si, mas lembrando que ao lado há um outro equipamento que é a Estação de Caminhos de Ferro e, no fundo, também estar virada para o espaço exterior e, portanto, no fundo, ser mais atrativo e ser mais capacitador para que, efetivamente, este equipamento possa ser bem sucedido e seja também mais um elemento existente naquele local. Câmara de Tomar aluga espaço para a cafetaria na rodoviária por uma renda mensal de 605 euros. Rádio Efts, a primeira a informar. Duas pessoas sofreram ferimentos em primeira análise considerados como feridos leves mas depois avaliados como graves na sequência de um aparatoso despiste que ocorreu na localidade de São Simão na freguesia de Alenda Ribeira Pedreira. Conselho de Tomar alerta foi dado pelas 11h42 desta sexta-feira sendo que houve necessidade de mobilizar 17 operacionais e 6 veículos de apoio entre bombeiros e Guarda Nacional Republicana que tomou conta desta ocorrência. Por aquilo que a Eerts apurou o despiste aconteceu numa estrada de terra batida uma via privada já próxima da residência das vítimas. Ao que tudo indica o sistema de travagem deixou de funcionar. Refira-se que os ocupantes da viatura foram considerados como encarcerados mecânicos ou seja não conseguiram aceder ao exterior devido à deformação do automóvel. Os dois envolvidos depois de assistidos no local foram transportados para o hospital de Abrantes. Mação já está a viver a sua feira-mostra na 29ª edição que arrancou na última quarta-feira e que se prolonga até este domingo com um programa recheado de atividades desde logo com uma forte representatividade por parte das associações locais em particular nas tasquinhas. O largo da feira palco do evento tem recebido milhares de pessoas desde o arranque propriamente dito números que vão ao encontro de um trabalho sustentável que aposta na qualidade e na prata da casa sendo que a música os espaços para os mais novos o desporto e a cultura entre muitas outras atividades são motivos mais do que suficientes para visitar Mação. A inauguração oficial decorreu nesta sexta e foi presidida pelo secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território Hernani Dias num dia em que também houve lugar à distinção das empresas PME Líder e Excelência 2023 a Herde se falou em exclusivo com o governante que não hesitou em elogiar o papel relevante da autarquia. Eu conheço desta realização aquilo que conheço também de outros territórios onde as autarquias têm papel relevantíssimo na dinamização económica através de eventos desta natureza que tentam de alguma forma dinamizar a economia local tentam mostrar aquilo que o bom se faz nestes territórios e que é muita coisa boa efetivamente mostrar a sua capacidade industrial a sua capacidade agrícola aquilo que são os produtos endógenos do território e que fazem efetivamente a diferença em qualquer parte do mundo e este é o importante deste tipo de iniciativas é que os nossos autarquias fazem um trabalho notável no que o concerne à dinamização dos seus territórios e eu venho aqui exatamente presenciar essa dinâmica que vem sendo construída ao longo do tempo e testemunhar aqui também a emoção juntamente aqui junto com o Sr. Presidente da Câmara Municipal um amigo também que o caminho tem de ser exatamente este e nós temos de estar unidos neste objetivo de promoção dos territórios que normalmente acaba por ser um pouco mais esquecidos porque um bocadinho mais afastados dos grandes centros de decisão mas no fundo é o compromisso também do Governo para dar o seu contributo à dinamização destes territórios que tanto merecem A ERTE falou também com Vasco Estrela presidente da Câmara de Mação que começou por registar com agrado o sucesso dos primeiros dias da Feira Mostra que assegurou ultrapassaram as expectativas Está tudo a correr conforme planeado diria que em certa medida até um pouco acima daquilo que poderiam ser as expectativas e de facto estamos contentes as pessoas estão a aderir penso que os expositores também estão agradados com a mobilização das pessoas os restaurantes estão a trabalhar bem portanto os espetáculos foram bons portanto acho que está tudo a correr pelo melhor pelo menos até agora e esperemos que assim possa continuar é isso que nós tentamos fazer e contamos para esse efeito ou para atingirmos o seu objetivo com a colaboração de muitas pessoas de muitas entidades de muitas organizações e portanto no fundo é um pouco isso poderia haver mais mobilização poderiam estar mais empresas mais associações mas as coisas são o que são nem sempre é possível estar em todos mas penso que de uma forma geral estão ali representados os setores mais vitais da nossa atividade económica da nossa atividade associativa cultural desportiva e portanto eu penso que o Conselho de Mação está ali muito bem retratado Feira Mostra em Mação 29ª edição prolonga-se até este domingo Rádio Web a primeira a informar Avançamos para a nota do dia hoje com o Maria dos Anjos Esperança Hoje os portugueses estão todos assim um bocadinho mais tristes não é? Portugal não foi apurado no jogo de ontem mas temos também outras preocupações que nos devem trazer alerta todos os dias é do conhecimento de todos todos ouvimos as notícias que nesta altura estão a aparecer muitos casos de doença de Covid sabemos e sempre afirmamos isso que o Covid não acabou e que é preciso ter cuidado continua a doença de Covid o síndrome de Covid continua a não ser uma simples gripe uma simples constipação é efetivamente uma gripe tem todas as características de gripe tem todas as características de uma doença sazonal no entanto estamos a ver que estamos em pleno verão embora o tempo também por vezes não pareça mas estamos em pleno verão e estão a aumentar os casos de Covid é preciso ter efetivamente muito cuidado Ora bem as características da doença já todos as sabemos impõe-se aqui perguntar será preciso será necessário ou deve fazer-se o teste Ora bem qualquer gripe é contagiosa não é só o Covid todas as outras gripes provocadas por todos os outros vírus são contagiosos de forma que na impossibilidade de fazer o teste e quem o quiser fazer eu posso até dar um exemplo que houve neste fim de semana durante esta semana na quinta-feira à noite um jantar de gala de uma instituição em Lisboa e os próprios organizadores aconselharam e como estamos a aumentar o número de doenças de casos de doença os próprios organizadores aconselharam a fazer um teste e que as pessoas que tivessem realmente esse teste positivo para Covid não fossem ao jantar portanto é alguns cuidados que devemos ter querendo fazer o teste fazem o teste não é obrigatório podem continuar a fazê-lo nas farmácias podem continuar a fazê-lo nos laboratórios é sim como quase obrigatório pela responsabilidade civil que todos nós temos e pelo respeito aos outros que se tiver realmente sintomas de Covid que é sintomas de gripe aquela coriza que nós chamamos coriza do corrimento nasal febre aquela dores musculares generalizadas sintomas próprios da gripe termos o cuidado de não estarmos muito próximos dos outros e se entendermos assim também o uso da máscara continua a ser uma das fortes maneiras digamos assim de prevenir e não transmitir a doença naturalmente que a vacina é também muito importante também é por isso que nós nos costumamos vacinar todos os anos no início do inverno por causa da chamada vacina da gripe já conhecida de todos e há muitos anos portanto podem procurar os vossos enfermeiros de saúde as vossas equipas médicas para pedir alguma opinião em relação à vacinação em relação a essas situações de doença mas todos temos que ter a responsabilidade de proteger os outros e proteger os outros é tomarmos as medidas de contenção da doença e de não transmissão Maria dos Anjos Esperança aqui com a sua nota do dia Rádio WERTS Informação Está finalizado mais este espaço de notícias continue connosco Estas e outras notícias em Rádio WERTS .pt Rádio WERTS